Outrora reino do sol e do glamour, Saint-Tropez é hoje o mais recente palco da restrição das medidas contra a Covid-19. A partir deste fim de semana, a cidade francesa entra para a lista de localidades onde o uso de máscara é obrigatório em todos os espaços públicos, dentro e fora de portas. Para quem desrespeitar as novas regras, está estipulada uma multa de 135 euros. O vice-presidente da cidade explica que se as pessoas não tiverem uma máscara, o agente da polícia dá-lhes uma. Isto apenas durante o fim de semana, uma vez que a partir de segunda-feira as pessoas que não tiverem máscara se arriscam a ser multadas. Na mesma semana, a França registrou mais de 2 mil casos em 24 horas, Espanha quase 1.900. Um aumento dos contágios que fez soar os alarmes nas zonas turísticas onde os espaços de diversão noturna voltaram a encher. Para controlar a propagação da doença, alguns municípios espanhóis criaram as patrulhas Covid, encarregadas de assegurar a aplicação das medidas sanitárias obrigatórias. Sem esquecer essas boas práticas, centenas de trabalhadores da saúde manifestaram-se no Reino Unido. Exigem o reconhecimento do trabalho desempenhado pelo Serviço Nacional de Saúde durante a pandemia e um aumento do salário.